Então vamos pegar o file da Jill, o file extra de Resident Evil 2 Remake, que foi colocado aí pra fazer a ligação entre o 2 e o 3. Então bora lá, bora pegar o file da Jill que está aqui. Aqui está o file da Jill, então vamos ler. Carta ao lojista, que no caso é o Robert Kendo. Kendo, dá pra ver que você tem motivo pra não fugir, então confio que você vá se cuidar. O motivo é a Emma, a filha dele. Só que se a situação piorar e o tal outro jeito não der certo, você sabe onde me achar. Eu te ajudo como for possível, assinado Jill Valentine. Se a situação piorar e o tal outro jeito não der certo. O Kendo tem um file dele no Resident Evil 2 do 64 que fala que ele queria ir pra Stoneville, que é a cidade vizinha de Raccoon City. Será que seria esse o outro jeito ele tentar... Ele tentar fugir pra Stoneville com a Emma, e aí a Emma infelizmente foi infectada? Pode ser, né? Pode ser. Enfim, esse é o file da Jill, galera. Esse é o file extra que a gente tem no Resident Evil 2 Remake. E que teve essa atualização essa semana, né? Pós... Pós anúncio do Resident Evil 3 Remake. E aí? E aí? Obrigado.